Ai, ai, o Juliano tá tirando uma foto minha aqui. Nossa, eu vou tomar uma cachaça daqui a pouco, hein? Pega o atleta, pega. Olha que da hora, que isso. Dá pra apontar o lápis aqui. Nossa, agora... Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje, nós vamos trabalhar com a questão de minigráficos. Então, aquilo lá que o Haroldo, há dois ou três vídeos atrás, mostrou, que na verdade foi hoje, porque eu estou com a mesma camisa, nós vamos ensinar como é que faz pequenos gráficos dentro da cela. Então, quebra na boneca, temos recados. Fala aqui pra mim, por favor. Vem cá, você fica enchendo o saco, esse cara acha que sou eu. Vai lá. É pra vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações, comentar, curtir o vídeo. Porque quanto mais engajamento, mais notificações vocês recebem e antes vocês assistem aos vídeos. Beleza? Toca. Cortar a patela, querido. Aí. Bom, vamos lá. Então, como o Haroldinho mostrou, uma das limitações quando a gente traz ali do Excel eletrônico para o Excel versão de computador mesmo, aqueles minigráficos que ele colocou dentro das células, eles não vêm de forma automática. Se você está em dúvida o que é isso, basta você clicar aqui no link que vai aparecer e também acessar o canal do nosso querido Haroldo, nosso Economicamente Mais Um Canal do PCG, do PCEG, que está lançando aí novas formas de comunicação. Beleza? Então, o que nós temos aqui? Imaginem que eu tenho, né, diferentes volumes, valores, o que vocês quiserem de ações aí. E aqui eu tenho as evoluções mensais do que seja que for, volume, preço, sei lá o quê. Certo, Juliana? E o Haroldinho mostrou como mostrar pequenas tendências, pequenos gráficos dentro das células. Então, é isso, exatamente isso que nós vamos fazer. Então, para que a gente comece, o que eu tenho que fazer? Eu vou selecionar, né, eu vou selecionar, então presta atenção, Mané. Eu vou selecionar o intervalo de dados que eu quero plotar um gráfico, como se eu fosse plotar um gráfico normal. Vou vir aqui e inserir minha cara, Keisiane. E note, né, que aqui do lado, uma das opções que eu tenho são justamente esses minigráficos. Certo, Juliana? E aí eu vou clicar aqui, ó, em qualquer um deles, deixa eu começar com esse gráfico de linha. Então, olha lá que maravilha, né? Olha lá que legal para você que adora. Basicamente, nesse assistente, você vai ter que indicar duas coisas, né? O intervalo de dados, que como eu já selecionei previamente, está aqui, né, do intervalo de B2 até H2. Se você não tivesse feito essa seleção, você teria que indicar, neste momento, qual que é o intervalo que você quer plotar. E aqui, ó, escolha onde os minigráficos deverão ser colocados. Não dá para ser mais direto e intuitivo do que isso. Então, eu vou colocar aqui na célula I2, que é onde que eu quero que plote o gráfico de B2 até H2. E vou dar um ok. Quando eu dou um ok, olha lá que maravilha, né? Olha lá que legal, né? Ele plotou ali, dentro daquela célula I2, qual que é uma visualização de tendência de janeiro até julho, da determinada ação A, igual a Aroldinho, o Lorde, colocou para a gente. Se eu arrastar isto aqui para baixo, minha cara Juliana, olha que maravilha, nós temos a tendência de todos os tipos de ação que eu tenho ali dentro. Então, basicamente, meu querido, o vídeo de hoje era isso. Só que, lógico, para não ficar muito curto e eu não ter que ficar fazendo gracinhas para render pauta, o que nós vamos fazer? Vou clicar em Design, né? E aqui nós temos diversas opções de formato e de firula para você colocar. Inclusive, se você não gostar do gráfico de linha, ó, você pode colocar um gráfico de coluna, Juliana. Olha que bonito. E aí, o que você pode? Você pode destacar o ponto alto ou se quiser destacar o ponto baixo. Ah, não, eu não quero mais em linha, em coluna, eu quero em linha voltar. Olha lá que maravilha, ele está destacando. A cor do mini gráfico está em azul e eu sou São Paulino, eu quero roxo. Não tem problema, basta clicar ali e fazer o que você quiser. Então, é isso, moçada. Para colocar aqueles mini gráficos dentro das células, isso é muito legal quando você quer bater o olho e ver o que está acontecendo, sem precisar ficar colocando trocentos mil gráficos dentro da sua planilha. E aí, é só brincar, né? Aqui nós temos várias opções, estou falando igual japonês hoje. Basta você vir aqui e editar da forma que você quiser. Beleza? É isso. Nossa, põe no vídeo isso, por favor. Pai do céu. E o que é legal desses mini gráficos, pessoal? Eles são autoresponsivos. Se você eventualmente vir aqui, como qualquer gráfico, e mexer no valor que está dentro da célula, olha o que acontece, Juliana. Tcharam! Se você não viu, eu vou voltar aqui e fazer de novo, né? Olha lá, está vendo? Olha lá que maravilha. Está vendo ali na célula I4 o que acontece? Então foi isso. Agora pode encerrar e vamos para cima. Vai dar quanto tempo esse vídeo? Vai dar curtinho esse. Não tem problema. Posso ir? Então o vídeo de hoje foi esse, relativamente curto, perto do Benito que nós temos aí, certo? Então é isso. Qualquer dúvida, sugestão, xingamento, elogio, entre no canal do Aroldinho e se inscreva lá. Um beijo para as crianças. Nossa. Um beijo nas meninas, um chute nos meninos e até a semana que vem, certo? Oi, manda sugestão de vídeo. É porque senão é um saco. Toda semana eu preciso tentar ficar inventando alguma coisa aqui. Então se vocês participarem, fica muito mais fácil para mim, para a Juliana e aí a gente vai tocando o barco. Beleza, case? Pode cortar agora e fecha o pau. Estou num site de cadastro gay aqui, ninguém sabe por quê, putaria. Nossa, eu vou ter que cadastrar dele num site de compra erótica aqui, sei lá. Ai, Aroldo! Aroldo!